Yo, pai grande poeta, 1.0077A, diretamente do catambo Como qualquer um de nós, o brada não morava Tava sem pregado, não tinha trolho e não cumpava Com a idade de Cristo, niga punangava Como tinha tempo, o niga queimava O velho era bêbado, a velha já não existia Vivia num quarto no quintal e da sua tia E quando saia, que que ele fazia? Ia numa vila, assiste plástico todo dia E como todos, o We gostava de chupar Caçava copo, então tinha que chutar E quando bebe, todo homem quer ripar Como o brada não morava, niga era bom achachar Todo mundo sabe, que a verdade dói Pedimos, não deu conta, como é que o tempo foi O niga lamentava, enquanto fumava um boi E os avílios dele, lhe chamavam de rei loi We lamentava, mas um homem nunca chora E o We falava que ia ser rico a qualquer hora Ia brilhar tipo um We que vive fora Não vou lá e pra média, pegamos mambi pra zambora Yo, pai grande poeta Ok, mas é assim Se calhar, tá numa mormão A quem quando pega dinheiro lhe faz confusão Se calhar, tá numa mormão A quem quando pega dinheiro lhe faz confusão Se calhar, tá numa mormão A quem quando pega dinheiro lhe faz confusão Se calhar, tá numa mormão A quem quando pega dinheiro Yo A casola chegou, veio um tio do Brasil E abriu uma empresa nos lados do Kikajil E empregou, niga, gostou do seu perfil E o salário base é 125 mil Posto no salo, o golo tava bom Salo de leve era só na disputação Lhe deram carro, adeus tecula, adeus macon O wiki era mais puro, até tava a ficar latão Então o salário caiu Prometeu na dia a dia abastecer a dispensa Então pedimos, saiu Com mais três a vila pra tá seguro, tipo a Ensa Parou na estrada e pediu Quatro virrem lá que assim traçou sua sentença Viu multicaixa e sorriu Miga se esqueceu que quando bebe já não pensa Beberam birra, beberam whisky Beberam chin, o i morava Qualquer miúda que pedia o i pagava Pegava logo no cartão e depois riscava Já tinha em casa a espera do saco de arroz Do bidão de óleo, da caixa de poxa Sobrou saiu e só voltou um dia depois Gastou todo o dinheiro com umas vampiras do Rocha Yo, vai grande o poeta Por isso que eu tô a dizer que se calhar Tás numa, meu irmão A quem quando pega dinheiro lhe faz confusão Se calhar Tás numa, meu irmão A quem quando pega dinheiro lhe faz confusão Se calhar, estás numa, meu irmão Há quem quando pega dinheiro lhe faz confusão Se calhar, estás numa, meu irmão Há quem quando pega dinheiro Pai Grande Poeta, 1.0077A Direitamente do Catambor Aí o Cassete MC, a.k.a. Ferro Dente Direitamente do Brenda Paz Go, go, music Go, 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 go